O fato de você perceber tudo isso com essa entendidade, lógico que foi parte do estudo que você teve, te preparou para perceber tudo isso, te deu entendimento para muita coisa, mas você já tinha esse dom. Já. Uma das coisas que eu vi que você sofreu, enfim, não sei se você recebeu bem no momento, foi a parte do acidente com seus irmãos. Sim, foi a minha primeira previsão. Como você previu isso? Foram sinais, por exemplo, talvez pedras que você viu que estavam rolando? Não, a informação simplesmente desceu e eu verbalizei. O que aconteceu, não sei, acho que a galera também não sabe. Pode contar? Sim, quando eu tinha... Eu fui criada pelos meus avós, mas o meu pai sempre teve uma proximidade comigo, então meu pai se separou da minha mãe, casou novamente, teve três filhos, e eu convivia bastante com os meus irmãos. E aí eu tinha 12 anos, meus irmãos 6, 4 e 3. E a gente tem um tio que mora em Atibaia. Então, de vez em quando a gente ia para esse sítio em Atibaia. E o meu pai, ele, num sábado, ele foi para esse sítio, eu até iria, mas depois eu acabei não indo, algo assim. E na casa onde eu morava tinha uma sacada, que dava para ver a rua, os carros descendo na frente, né? E eu estava com a minha avó na sacada, e meu pai veio se despedir da gente, porque ele ia para o sítio, eu vi o carro dele descendo na hora que a gente estava, que a gente estava na sacada. e na hora que eu vi o carro do meu pai, eu tinha 12 anos na época. Eu virei para a minha avó, automático, como se fosse um, assim, sei lá, entrou alguma coisa, falou e saiu. Eu virei para a minha avó e falei assim, vó, o que você faria se o Eric e o Júnior, meus irmãos, morressem? Aí ela virou para a minha avó e falou, para de falar besteira, menina. Não sei o que é. E eu criança, eu só falei isso, tipo assim, esqueci, fui brincar de novo. E aí meu pai veio, se despediu, e depois ele foi para a Tibaia na volta, teve um acidente de carro, e justamente os meus irmãos que morreram foram o Eric e o Júnior, no mesmo dia. Essa foi a minha primeira previsão. Como que aconteceu? Não sei. simplesmente como vem as minhas previsões hoje. Ela simplesmente vem e eu falo para a pessoa. E foi uma coisa, assim, muito traumática na minha vida, porque eu passei muitos anos sem entender por que eu tive acesso, se nada poderia ser feito, por que eu não estava junto, por que eu não fui, se fui eu quem provoquei com o que eu falei. Foram anos e anos e anos, assim, muito complicados para entender do que se tratava uma previsão, por que aconteceu comigo, se eu era uma bruxa amaldiçoadora, sabe, que lança maldição sobre as coisas, e tinha acabado matando meus irmãos, mas, assim, foi muito complexo. Mas depois a gente, você entende que, na verdade, se aquilo não tivesse acontecido, aquilo foi o fator, foi o primeiro, foi a primeira pecinha de dominó que desencadeou todas as outras. porque, a partir dali, apesar de ter um momento de revolta muito grande, eu fui atrás de entender do que se tratava, previsões, do que se tratava pegar coisas e falar, o que era isso, né, porque eu fui criada em um ar evangélico. Onde não é aceito isso aqui. Não, não é aceito. O que está acontecendo? Baixou o demônio? Não era demônio? Foi sinal? Eu podia evitar? Não podia evitar? Então, foi isso que me jogou para a curiosidade a respeito do misticismo, previsões, adivinhação e tal. E aí eu fui estudando. Mas foi, assim, muito complexo. Você ainda não tinha capacidade de entendimento para isso, até pela idade. Não, era uma criança. Você era uma criança. Eu tenho certeza que a fé impactaria qualquer pessoa, até com mais capacidade de aceitação, de entendimento, ainda seria impactada da mesma forma. Mas é um momento que você percebe que algumas coisas existem. Exato. Só que aí, na minha cabeça, de uma pessoa que foi criada na igreja, que essa questão de adivinhação era uma coisa totalmente fora do contexto. Foi muito complicado. Muito complicado. Para eles é sempre do mal, né? Isso é uma coisa, vamos pensar, do capeta. Não, a partir daí, assim, só degringolou, sabe? Foi até ser levada para pastor, para exorcizar e tal. Foi levada. Mas depois eu me formei astróloga. Analisando o meu próprio mapa, por isso que eu vou chegar aí, eu acredito em destino por isso, analisando o meu mapa, tem lá. Os meus irmãos, tem o acidente dos meus irmãos, tem a perda dos meus irmãos. No seu mapa astral, conta tudo isso aí? Sim. O astrologia, você é astróloga? Na verdade, ele não faz as minhas ações. Ele te mostra a sua linha do tempo. Ele te mostra a sua linha do tempo, as suas predisposições. Eu sou astróloga com uma pegada muito kármica. Eu não sou astróloga da simbologia arquetípica. Não sou. Tem, mas não é a minha pegada. Você começou a se apaixonar pelos signos, né? Que você viu. É. Eu lia escondida, né? Porque a minha avó não gostava. Então, eu lia tudo escondido. Eu ia para a igreja, mas eu era uma bruxa disfarçada dentro da igreja. E aí, depois que eu saí da igreja e tal, eu fui estudar e conhecendo o meu mapa, a vertente kármica da astrologia, mapas astrais, nem sei quantos mais. Acho que 20 mil. Devo ter feito 20 mil mapas. Caramba. Em toda a minha vida, até aqui. O tarô que eu fiz, mais de 35 mil. Eu parei de contar em 35 mil. E já tem uns dois anos. E já tem uns dois anos. Exatamente. E pessoas que eu atendi em rituais, que são 17 mil no total. Não. E aí, o que acontece? As pessoas falam assim, mas você acredita em destino, ou você acredita em livre-arbítrio? Eu acredito em livre-arbítrio até a página 2. Porque por A mais B, e de maneira empírica, todos os mapas que eu analisei, de pessoas mais velhas, mais de 40, 50 anos, até 70 anos, a vida inteira da pessoa estava no mapa do jeitinho que aconteceu. Incluindo a minha vida, os meus filhos, a morte dos meus irmãos, os meus dois casamentos e quem eu sou hoje. Presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro. Então, assim, não foram cinco mapas que eu fiz. Foram muitos mapas. Por A mais B, eu digo que os fatores mais importantes estão pré-determinados, sim. Pelo que eu vi, por todos os meus estudos, pela minha experiência de vida e pelo que eu vejo com os clientes que eu atendo. Se um dia alguém me provou ao contrário, tudo bem. Mas até o momento, é o que eu acredito 100%. É assim, o livre-arbítrio existe, sim. Você quer beber água ou refrigerante? Ou, então, assim, você quer demorar três vidas para fazer o que você tem que fazer? Uma só. Tá. Mas o que você tem que fazer, você vai fazer. Você acredita nesse rolê das vidas, assim? Super. Que são várias vidas e tem uma evolução. Você vai para um lugar mais evoluído, vai para um lugar menos evoluído. Sim. Eu acredito em reencarnação. Nós somos a somatória de várias das nossas vidas. até o momento que você está bem. No momento que você está bem, você vai para um plano superior e não reencarna mais. Ou, se você não está bem e acabou as suas jogadas lá, suas chances de reencarnar para evoluir, vai para um outro lugar, como é uma esfera semelhante que você tem. Um umbral seria? É, um umbral eu não acredito tanto, mas talvez um planetinha ali, que você seja uma pedra, que você seja um, sei lá, um primata procurando fazer fogo ali. Dando pedrada na cabeça do outro. Sim. E a maioria vai para esse lugar, inclusive. É meio doido isso aí, porque a gente falou de utopia, né? E sabendo disso tudo, aí sim você teria obrigação de fazer parte de um todo. Mas mesmo sabendo disso tudo, e sabendo que nós somos parte de um todo, a gente não consegue o tempo todo agir dessa forma. Nem eu, nem ninguém. Ninguém, ninguém. Tipo, ah, sei lá, Jesus conseguiu agir dessa forma. Buda. Um mestre Buda totalmente evoluído, que o cara é só amor ali e tal. Exatamente. Mas é impossível ser. É sim, mas aqui nessa esfera, isso aqui é o ó do ó da provação, né? Quem vem para cá não é boa coisa. Quem vem para cá tem bastante coisa para ser avaliada. A gente ainda está atrasado, assim. Poxa, bastante. Bastante. A gente. Tchau, tchau.